Música e arte se encontram e ganham forma no 39º Festival Internacional de Inverno, que acontece dos dias 29 de julho a 8 de agosto. Mais do que aprender sobre instrumentos e música erodita, o festival impulsiona a troca de experiências entre alunos e professores. Já participei várias vezes desse festival de inverno, claro que essa vez nós estamos aqui em Santa Maria, está um pouco diferente por toda a situação, mas está sendo ótima a experiência, os alunos super interessados, com muito repertório para tocar, muita música, estamos tendo uma troca muito boa, está sendo muito bom. Professores e alunos de todos os lugares do mundo se encontram aqui no Festival de Inverno. A troca de saberes e de culturas é o principal ponto desta edição. São mais de 15 oficinas ofertadas. Além de aprender mais sobre diversos instrumentos, neste ano o festival também deu a oportunidade dos alunos participarem de uma orquestra sinfônica. Eu toco percussão desde criancinha, 16 anos, fazendo parte de projeto social, entrei na Universidade 2021 durante a pandemia, e desde então venho para cá, estudo um monte, conheço um monte de gente, aprendo bastante, experiências bem legais. Esse é o meu terceiro festival, eu fiz um durante a pandemia, fiz no ano passado, que foi com o professor aqui do Brasil, César Traude, e esse ano eu fiquei bem empolgada por ser um professor dos Estados Unidos, de fora, então está sendo bem interessante que a gente não está falando só de música, mas a gente fala de cultura também. Ao longo dos seus 39 anos de existência, o festival já atraiu professores de países como Suíça, Argentina e Chile. Brad Jones vem da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e compartilha com alegria a oportunidade de ensinar alunos em um novo país. E é uma maneira que nós podemos realmente se juntar, compartilhar ideias, compartilhar experiências juntos. Justo earlier this morning, we were talking about food, e a variedade, uma ótima variedade de comida em Brasil, comparando com outros lugares que nós temos, e em algumas maneiras, o mesmo com música, porque nós temos todas essas influências culturales em música que são uníquas a este lugar. Para mim, como professora, é sobre a música, mas, mais importante, é sobre as interações humanas. E eu tenho estudos maravilhosos aqui esta vez, e eu estou alegre de ter conseguido conhecê-los e estou animado pelos próximos alguns dias para continuar a trabalhar juntos. E não é que no final da oficina, ainda deu tempo do professor aprender algumas palavrinhas em português? Obrigado Obrigado Ao festival Ao festival E aos estudantes E aos estudiantes Por essa semana Por essa semana De música De música Yeah, that's great. Yeah!